Eu vi que você está procurando pela internet um Fox assim, aqui na Toyota Destaque de Campinas tem esse carro né Rony? Tem sim, esse é um Fox 2016 hatch 2.0 titânio completo, é um carro que é uma raridade, está com apenas 13 mil quilômetros rodados. Novinho é isso, e o preço? Esse carro é R$ 75,900, se você comprar aqui pela Destaque Toyota, você vai pagar R$ 73,900. Faz assim ó, liga pro Rony, o WhatsApp qual é? Isso é o 11947635312. Destaque Toyota Campinas.